Um trio de criminosos agia em toda a região metropolitana de Goiânia. Eles aproveitavam o melhor momento para furtar peças e acessórios de caminhonetes estacionadas. Eles levavam tudo o que conseguiam, desde retrovisores até equipamentos multimídia. A Larissa Dourado tem as informações agora para você. O alvo do trio era veículos de luxo. Retrovisores e kit multimídia foram furtados na madrugada, para depois serem vendidos no mercado clandestino. Os últimos crimes aconteceram no dia 10, no setor leste Vila Nova, em Goiânia. Eles aproveitam carros que ficavam estacionados na rua durante a noite para cometer os crimes. Uma hora e três minutos. A dupla chega nessa caminhonete e com facilidade arranca os equipamentos. Em outra rua, passam de carro e observam outro veículo modelo sedã. Param mais à frente e retiram os retrovisores. Os crimes só eram percebidos pelos donos dos veículos ao amanhecer. O trio agia de forma organizada. Dois saíam pela cidade à procura de modelos, de retrovisor e até mesmo de outros equipamentos para furtar. Ao voltarem, o terceiro comparsa anunciava a venda das peças em sites e plataformas da internet. Assim que a negociação era fechada, ele saía para entrega. Estava realizando um patrulhamento tático na Avenida Goiás. E ali a gente viu um indivíduo em atitude suspeita, o que chamou a atenção. E nós realizamos a abordagem. E nessa abordagem, nós identificamos com ele um par de retrovisor de um veículo Toyota Corolla, o que chamou a atenção. E esse indivíduo, ele nos relatou que havia, sim, furtado esse material na madrugada anterior. Ao todo, foram recuperados seis retrovisores, um emblema de carro de luxo e um kit multimídia. Os três, que têm idades entre 20 e 30 anos, já foram presos outras vezes. Todos os três têm passagem pela polícia por tráfico de drogas, ou seja, artigo 33 da lei de drogas. Passagem por um 5-7, roubo, né, utilizando arma de fogo. Então, são indivíduos aí que já praticam aí crimes há um bom tempo. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Balanço Geral. O camarada já tem ali tráfico de drogas, assalto e estava em liberdade. Nem tornozeleira eletrônica estava utilizando. Ou seja, isso aí, isso que eles estão fazendo, que a gente vê nessas imagens, é uma reportagem que eu fiz na semana passada. Como os fabricantes de peças e acessórios do Brasil paralisaram atividades, e aí está faltando peças novas no mercado. Aí os bandidos estão fazendo a festa. Retrovisor, airbags, kit multimídia. O que eles vão encontrando nos carros de luxo aí, eles vão retirando. Um emblema daquela logomarca de um carro de luxo, eles vendem por uma fortuna no mercado. Então, na verdade, é o seguinte, é o crime que compensa para essa gente, por causa das nossas leis, mas principalmente por causa da interpretação das nossas leis. Eu queria que um juiz um dia falasse, você está mentindo, você está mentindo, não é verdade. A culpa não é da legislação, a culpa é de quem julga. Porque se o juiz quiser, ele tem elementos da lei para segurar o bandido na cadeia. Olha, para o bem da sociedade, mantenha a prisão dele. Para o bem da sociedade, ele vai continuar preso. Mas não, os juízes bonzinhos demais acabam soltando, olha aí, tráfico de drogas, assalto e agora foi preso de novo. Eu sou capaz de apostar que na audiência de custódia, todos já estarão em liberdade, porque é assim que funciona o Brasil. Aí depois eu vou ficar batendo na polícia? Não, não vou ficar batendo na polícia aqui não, porque a polícia faz o papel dela. A polícia prende, mas o judiciário solta tudo quanto é bandido que chega lá, infelizmente.